Como a gente fala, né, Jeremias? Pessoal, a gente vai voltar daqui a pouco com mais informação, mais notícias. Fica ligado, o SBT Rio Grande já volta. Ângela Gutierrez? O que o senhor deseja? Falar com você. Nós temos muitas coisas para esclarecer. Ângela e Geraldo finalmente se encontram. E Álvaro quer manipular. Se você se separar de mim, vai confirmar que eu te enganei. Mas se você continuar comigo, então não vai ter escândalo. Eu tenho que convencer a Ângela a me perdoar. Essa advogada Nancy pediu o divórcio. O juiz Venceslau então não anulou? Hoje, três e meia da tarde, contigo sim. O Rio Grande do Sul enfrenta um dos maiores desastres ambientais da história do país. E o governo federal não mede esforços para salvar vidas e reconstruir o estado. Já foram mobilizados milhares de profissionais. Aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país que funciona como hospital. Os correios estão recebendo e transportando doações gratuitamente. E ainda, uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção, muito cuidado com notícias falsas. Elas colocam em risco a vida do povo gaúcho. O momento é de união. A parceria do governo federal com o estado e os municípios gaúchos segue firme com ajuda humanitária imediata. De norte a sul, chega apoio de toda a população, voluntários e doações. Porque a solidariedade é a marca do brasileiro. Somos um só povo. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Governo federal. União e reconstrução. Aproveite o fim de semana da chaleira elétrica na Havan. Chaleira elétrica britânia 1,8 litros de R$ 149,90 por apenas R$ 79,99. R$ 70,00 de desconto. É muito barato. Prática aquece rápido com desligamento automático por R$ 79,99. Resistente e feita em inox, o modelo mais vendido. Todo setor de elétron em 10 vezes sem entrada e sem juros. Faça uma doação para o troco solidário Havan e ajude as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Faz tempo que eu me dedico a esse pedaço de chão. E em todos esses anos eu trabalhei debaixo de sol e chuva. Cultivei a terra. Cuidei dos animais. Dei meu suor. Vi minha família crescer. Meu trabalho não foi só para minha família. Fez o alimento chegar a tanto lugar, tanta gente. E mesmo nos piores momentos, não me acomodei. Fui em busca de conhecimento e aprendi muito. E mais uma vez, vi minha família crescer. E também vi a propriedade crescer. Evoluir não foi nada fácil. Mas se me oferecessem outra vida, eu não trocaria por nada. E aí, pai? Já por aqui? Chegou cedo? Ah, eu cheguei aqui faz muito tempo. Bora trabalhar? Bora. Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. A vacinação contra a gripe foi ampliada. Agora todos os brasileiros acima dos seis meses de idade podem se vacinar nas unidades básicas de saúde. O que você achou da inauguração da loja Havan em Santa Rosa? Olha, sensacional. Parabéns. Está muito boa. Cheio de gente, né? Traz um pouquinho de esperança, de alegria para nós. Estamos vivendo um momento difícil no estado. Acompanhamos desde o início até agora e é maravilhoso. Havan Santa Rosa, Rio Grande do Sul, localizada no Tape Porã e aberta todos os dias das nove da manhã às dez da noite. Venha conhecer a Havan. Estamos aqui para encantar você. SBT Rio Grande. Oferecimento. Vanguizul. Um banco único. Porque te entende. E Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Tchau.